Música Hoje é dia de receita aqui no supermercado Coperca na loja 1 E eu convido você porque vai ter uma receita super gostosa De brigadeirão agora, que tal? Bora lá? Hoje é dia de receita, então dá tempo de você correr agora Pegar lá o seu livro ou a sua caneta e o seu lápis e vamos anotar Ou tira um print do celular aí da nossa TV na tela Hoje é dia de brigadeirão, delícia né? Lembrando que nós estamos no supermercado Coperca na loja 1 E aqui você encontra todos os ingredientes Ou aqui também você pode fazer encomenda da receita que nós estamos fazendo Porque aqui tem almoço, tem a padaria, super padaria E tem coisas gostosas Vamos lá? Anota aí Ingredientes na tela Uma caixa de leite condensado Uma lata de creme de leite Meia xícara de chocolate em pó Quatro colheres de açúcar Uma colher de manteiga Três unidades de ovos inteiros Depois a gente vai usar cerejas e granulado pra decorar Eu vou dar uma dica pra você Eu acho que essa mesma receita a gente pode tornar esse brigadeirão sem lactose Só usando o leite condensado sem e o creme de leite sem Aí já vira outra receita e vai ficar gostoso também Bora lá? Modo de preparo O leite condensado O creme de leite A açúcar E a manteiga Ou seja, nós vamos colocar todos os ingredientes no liquidificador e bater tudo, não é isso? Aí a gente vai colocar uma flor montada com margarina E polvilhar açúcar Bom, depois do liquidificador vai untar a forma A gente vai levar pro forno em uma hora e meia em banho-maria Lembrando que depende muito, viu gente? O forno de cada um Aí quem cozinha em casa vai saber A temperatura de 180 graus Come o banho-maria Porque se errar o banho-maria você estraga o pudim, viu? E queima Eu já fiz muito pudim na vida Já queimei muitos Igual no microondas Mas aqui nós vamos pôr no forno Bom, bora Põe o reloginho aí mais ou menos uma hora e quarenta Uma hora e trinta e cinco Daí tirou do forno Tem que esperar esfriar, né? Porque você também vira fervendo E você estraga tudo o seu pudim, viu? Deixou hora de descanso na geladeira? Deixou Uma meia hora mais ou menos Tá frio, viu gente? Senão estraga tudo Aí bora desenformar Aí você vai apertando Pra poder soltar um pouquinho Da forma, tá? Olha que bonita Dá vontade, né? Quando você vê o negócio Pronto, ó Agora é só Decorar e saborear Bora, e essa é a parte melhor É óbvio da receita Você que vai ficar aí babando Antes de fazer Tem que experimentar, né? Tem que ver se é bom E a minha cara nunca nega Esse negócio é bom Vamos lá? Viu umas meninas Daquelas fica tensa Falar que eu Se eu falar que é ruim Fala que é ruim, ó Tchau, tchau, tchau Música Música